Cadê o pessoal da Seis, cara? É isso aí, rapaziada. A última festa do ano aí. Espero que a festa seja linda como todas as outras foram, certo? Que Deus abençoe a gente nesta noite aí. Hoje em dia, solta o sol! Amor! 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 Am A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL